Olá família, hoje vamos falar sobre um jovem que é bastante rico, mas tem apresentado um comportamento anormal. Eu sou o García Marvin, diretamente daqui do García Music Movie, este é o nosso canal. Se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se. Se estás a gostar, estás a acompanhar-nos a partir de qualquer parte do mundo, pode inscrever-se que vai receber mais informações, mais notícias, mais conteúdos sobre algumas figuras da República de Angola. Eu sou o García Marvin e estou aqui para vos informar. Zeno, a.k.a. José Filomeno dos Santos, ok, Filomeno José dos Santos, tudo indica que o filho mais novo ou o filho mais velho do ex-presidente José Eduardo dos Santos tem utilizado apenas, desde antes mesmo da sua apreensão em uma das cadeias de Luanda, Zeno dos Santos tem conduzido apenas uma viatura Suzuki Jimi e tudo indica que ele não se sente nada desconfortável em andar nesta viatura, uma vez que ele apresenta uma vida simples, mas tendo uma riqueza que quase infinita que o seu pai José Eduardo dos Santos o deixou. Aliás, o irmão Isabel dos Santos é uma das jovens mais ricas de África e a mais rica de Angola. E Zeno Filomeno, o nosso amigo Filomeno, ele tem andado apenas numa viatura sem até um detalhe, sem um pneu de socorro, que indica tudo que Zeno tem vivido uma vida simples, mesmo sendo muito rico, porque seus filhos estudam na escola, numa das melhores escolas de Luanda. Não vamos descrever aqui a escola, mas todavia Zeno dos Santos tem andado num carro muito simples, um Suzuki Jimi, que parece ser uma homenagem que o seu pai José Eduardo dos Santos o deixou. E dentro desta senda, vamos perguntar por que Zeno, com tanta riqueza, inibe-se em andar em veículos de alto padrão? Por que Zeno anda sempre simples, assim, de uma t-shirt preta normal, uma chinela havaiana normal e um calção preto normal? Por que Zeno se veste e tem vivido esse tipo de vida? Será que é por causa do que aconteceu anteriormente, uma vez que Zeno tem colaboradores e tem colaborações empresariais muito fortes em Angola? Por que Zeno anda com roupas muito simples e carro muito, mas muito simples? Um carro de baixo padrão? Tudo indica que Zeno não quer uma vida de luxo, pelo menos fora do que ele tem vivido de anteriormente que já passou. Todavia, Zeno não quer ser confundido, que é um jovem que ostenta porque o seu pai, ex-presidente José Eduardo dos Santos, havia o mandado para a Rússia fazer a formação de estratega. Então, tudo indica que a estratégia do Zeno tem surtido algum efeito. Para que o Zeno se mantenha nessa vida simplista, nessa vida simplória, Zeno mantém sempre a sua viatura de 2014, Suzuki, Gibi, vidro e fumado, sem até um para-brisa e até sem, com um para-brisa vidro quase fumado e uma matrícula normal. Zeno exibe esse carro Suzuki, já há um bom tempo. E Zeno anda com esta viatura sem um pneu de socorro. Tudo indica que faz parte das estratégias que foi ensinado na Rússia. Se gostou do nosso conteúdo, clica em gostei e partilha este vídeo para mais pessoas saberem por que o Zeno anda com a viatura sem um pneu de socorro. E ainda mais um Suzuki's Jimi.